Quero viver Perto de Ti Sei quem seja Que vive em Ti Quero ouvir Anjos cantar Uma só voz Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Quero viver 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 Sem medo de brincar E é digno Quero viver Que é digno Ao ouvir-te que Jesus é o rei e o rei Não há poder maior, nada existirá Ao seu poder e a presença O grande eu sou 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 Montanhas vão cair Evolvam surgirão Ao ouvir-te que Jesus é o rei O rei e o rei Não há poder maior, nada existirá Ao seu poder e a presença O grande eu sou 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 Santo, Santo, Santo Ó o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluia Santo, Santo Poderoso Grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso Grande eu sou O 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 grande eu sou Santo, Santo, Santo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluia Santo, Santo Aleluia Santo, Santo O grande eu sou O verdade Father O grande eu sou O grande eu sou A igreja avança seguindo a missão.